Na sequência vamos ao lote 40 Mercedes-Benz C180 Turbo Coupé, ano modelo 2013 Mercedes-Benz, lote 40, tem um inicial de 44.300, 44.800 também tem, 44.800, 44.800 é Mercedes-Benz C180 Turbo Coupé, ano modelo 2013 é o lote 40 por 45.300, 800 também tem, 45.800, 45.800 pela Mercedes-Benz, lote 40, é uma C180 Turbo Coupé, ano modelo 2013 eu tenho 45.800 e preciso de pouca coisa a mais para liberar para a venda, 46.300 oferta agora na Mercedes-Benz eu tenho 46.300, 46.300 eu tenho com oferta, vou pegar um lance condicional, alguém mais tem interesse na Mercedes-Benz, 800, 46.800, 46.800 pela Mercedes-Benz C180 Turbo Coupé, ano modelo 2013, eu tenho uma oferta para 46.800 e preciso de pouca coisa a mais para liberar para a venda, 46.800 eu tenho com oferta, mas ainda é condicional, 47.300, 47.300 pelo lote 40 do nosso leilão, alguém mais tem interesse na Mercedes-Benz, 47.300, vou pegar uma oferta condicional. Vamos ao lote 51, Citroën C3 GLX Flex, ano modelo 2008, C3 lote 51, tem uma oferta inicial nesse C3 para 8 mil reais, 8 mil, 8 mil reais pelo Citroën C3 GLX Flex, ano modelo 2008, C3 lote 51, alguém tem interesse em fazer uma oferta superior a 8 mil reais pelo Citroën C3, alguém tem interesse em fazer uma oferta superior a 8 mil reais nesse Citroën, 8 mil reais, oferta inicial nesse C3, alguém tem interesse? Não? Deixamos em aberto, passamos ao lote 52, GM S10 Executive, ano modelo 2011, S10 lote 52, felicino S10 com ofertas para 25 mil, 25 mil reais. GM S10 Executivo, ano modelo 2011, lote 52, eu inicio com 25, 25, 25, 25, alguma oferta superior a 25 mil reais nessa C3, alguém tem interesse nessa caminhonete? 25 mil reais, senhores, alguma oferta? Não? Deixamos em aberto, passamos ao lote 53, 25,500? 25, 25 mil, 25 mil reais pelo GM S10, eu tenho 26, 26 mil, 26 mil reais na GM S10 Executivo, ano modelo 2011, lote 52, eu tenho 26, 26 e 500, 26 e 500, oferta eu tenho 26 e 500 e preciso ainda mais, 26 mil e 500, eu tenho como oferta, vou pegar um lance condicional, alguém mais? Tem interesse nesse S10, 26 e 500, condicional. Estamos agora no lote 65, é Ford Ranger XLS, ano modelo 2008, Ranger, lote 65, tem uma oferta na Ranger para 20 mil, 20 mil reais eu tenho nesse Ford Ranger, ano modelo 2008, lote 65, eu tenho 20 mil, 20 e 500, 20 mil, 20 mil e 500 pela Ranger, eu tenho 20 e 500, 20 e 500, 20 e 500, é uma Ranger XLS, ano modelo 2008, e eu preciso de lança superior a 20 mil e 500 na Ranger. Alguém se interessa em fazer um lance superior a 20 mil e 500, 21 mil, 21 mil, 21 mil reais pela Ranger, eu tenho como lance, vou pegar uma oferta condicional, alguém mais? 21 mil reais da Ranger, alguém tem interesse? 21 mil, condicional. Vamos para o lote número 69, senhores, lote 69, nós temos um Citroën C3, ano 2013, modelo 2014, tem oferta no valor de 22 mil e 200, 22 mil e 200, e quanto mais eu tenho, 22 mil e 200? 22 mil e 200, senhores, eu tenho, é Citroën C3, ano 2003, modelo 2014, 23 mil e 200, senhores, eu tenho, nesse possível, um pouquinho mais, 23 mil e 200, eu vou pegar oferta condicional, alguém mais? Tem interesse? Última oportunidade, senhores, pegando oferta condicional de 22 mil e 200, Citroën C3, ano 2013, modelo 2014, 22 mil e 200, condicional, senhores, alguém mais? Podem encerrar, pegando oferta condicional de 22 mil e 200. Vamos para o lote número 74, nós temos um Ford KSE, ano 2019, modelo 2020, quanto gostamos por esse Ford K, senhores, quanto me oferece por ele? Enquanto começamos, eu posso pegar ofertas superiores a 25 mil por esse Ford K, aceitando ofertas superiores a 25 mil, 25, 25, 25, 25, 25 mil, senhores, eu posso pegar ofertas superiores a 25 mil? Ford KSE, ano 2019, modelo 2020, eu posso pegar ofertas superiores a 25 mil, tenho 25 mil e 500, 25 mil e 500, oferta online, senhores, eu tenho 25 mil e 500, 25 mil e 500, senhores, eu tenho, nesse possível, um pouquinho mais, 25 mil e 500, eu vou pegar oferta condicional, alguém mais? Tem interesse? Última oportunidade, senhores, eu vou pegar oferta condicional de 25 mil e 500, é Ford KSE, ano 2019, modelo 2020, 25 mil e 500, condicional, senhores, alguém mais? Tem interesse? Podem encerrar, pegando oferta condicional de 25 mil e 500. Vamos para o lote número 77, lote 77, nós temos um Peugeot 2008 Grif, ano 2016, modelo 2017, peço que observem, senhores, e alguns catálogos da sua informação, que nos documentos desse veículo consta recuperado de sinistro, senhores. Loto número 77, Peugeot 2008, senhores, quanto começamos por ele? Quanto começamos, eu posso pegar ofertas superiores a 29 mil? 29 mil, senhores, alguém se interessa? Ofertas superiores a 29 mil, Peugeot 2008 Grif, ano 2016, modelo 2017, eu posso pegar ofertas superiores a 29 mil, senhores, alguém se interessa? Ofertas superiores a 29 mil, lote número 77, Peugeot 2008 Grif, fiquem abertos. 137, Volkswagen Tiguan, 2.0, ano 2012, lote 137 por 30 e 100, 30 mil e 100, eu tenho 3600, 30 mil e 600 pelo Volkswagen Tiguan, tenho 31 e 100, 31 e 100, 31 mil e 100 no Volkswagen Tiguan, 2.0, eu tenho 31 e 600, 31 e 600, alguém mais? 31 mil e 600 pelo lote 137, Volkswagen Tiguan 2.0, ano modelo 2012, eu tenho oferta para 31 mil e 600, e preciso evoluir pouca coisa a mais, 32 e 100, 32 mil e 100, eu tenho com oferta agora e já posso vender. 32 e 100 oferta na Tiguan, alguém mais? 32 mil e 100, uma? 32 e 600, 32 e 600 pela Tiguan, uma? 32 mil e 600, 33 e 100, 33 e 100, 33 e 100 pelo Volkswagen Tiguan, uma? 33 mil e 100 no lote 137, 33 e 600, 33 e 600, alguém mais? 33 e 600, uma? 33 mil e 600, duas? 33 e 600, vendido. Vamos agora ao lote 138, Chevrolet Onix 1.4, LT, 2012, morou 2013, peço que observe que alguns catálogos vão ser a informação de AirDag deflagrado, lote 138, Onix. Tem uma oferta inicial nesse Onix, vamos começar com 20 mil, 20 mil reais pelo Chevrolet Onix 1.4, LT, 2012, modelo 2013, eu tenho uma oferta no Onix para 20 mil reais, 20 mil reais pelo Onix do lote 138. Alguém tem interesse em fazer uma oferta superior a 20 mil reais, nesse Onix? 20 mil reais. Deixamos em a verba. Na sequência temos o lote 142, Hyundai HB20S 1.6, ano modelo 2018, HB20, lote 142 por 20 mil reais. 20 mil reais, eu tenho pela HB20, tenho 20 e 500, 20 mil e 500, agora com uma oferta 21, 21, 21, 21, 21 mil reais, é Hyundai HB20S por 21 e 500, 22 também tem, 22 mil reais pelo Hyundai, eu tenho uma oferta para 22 e 500, 22 e 500, 22 e 500, 22 e 500, 23, 23 mil, 23 mil reais, é lote 142, empregão, é HB20S por 24, 24 mil, 24 mil reais pela HB20S, tenho 24 e 500. 24 mil e 500 pelo lote 142, 25, 25 mil, 25 mil reais, agora eu tenho como oferta alguém mais, 25 mil reais pelo lote 142, Hyundai HB20S 1.6, ano modelo 2018, eu tenho uma oferta para 25 e 500, 25 e 500, 25 e 500, 25 mil e 500, agora 26, 26 mil, 26 mil, 26 mil, 26 mil reais, eu tenho como oferta nesse HB20, eu tenho como oferta nesse HB20 e preciso de pouca coisa a mais para liberar para venda, 26 mil reais, oferta no HB20 ainda é condicional, algum lance superior a 26 mil pelo lote 142, alguém mais tem interesse pelo HB20, 26 mil reais, vou pegar um lance condicional. Vamos para o lote número 147, senhores, lote 147, nós temos um Ford K, ano 2019, modelo 2019, tem oferta no valor de 17 mil e 300, 17 mil e 300, de quanto mais eu tenho 17 mil e 300, 17 mil e 300, senhores, eu tenho nesse possível um pouco mais, 17 mil e 300, eu vou pegar uma oferta condicional, Alguém mais tem interesse? Tenho 17 mil e 800, de 17 mil e 800, de quanto mais eu tenho 17 mil e 800, é Ford KSE 1.5, ano modelo 2019, tem agora 18 mil e 300, 18 mil e 300, a oferta online tem 18 mil e 300, 18 mil e 300, senhores, alguém mais? 18 mil e 300, eu tenho agora 18 mil e 800, 18 mil e 800, senhores, eu tenho, é Ford KSE 1.5, ano modelo 2019, eu tenho agora 19 mil e 300, 19 mil e 300, senhores, entrar mais uma oferta, fica autorizada a venda, 19 mil e 800, 19 mil e 800, senhores, eu tenho, já posso vender, tenho agora 20 mil e 300, 20 mil e 300, senhores, eu tenho, é Ford KSE, ano modelo 2019, 20 mil e 300, eu estou autorizando a venda, 20 mil e 300, um é? 20 mil e 300, senhores, eu tenho, vou vender, duas, 20 mil e 300, senhores, alguém mais? 20 mil e 800, 20 mil e 800, oferta online, isso eu tenho 20 mil e 800, e agora 21 mil e 300, 21 mil e 300, senhores, eu tenho, vou vender, 21 mil e 300, uma, 21 mil e 300, duas, 21 mil e 800, 21 mil e 800, 21 mil e 800, oferta online, 21 mil e 800, entrou online, 22 mil e 300, também tem oferta online. 22.300 e quanto mais eu tenho, é 22.300. 22.300 uma. 22.300 duas. 22.300 vendido online.